Somente receber a presença da IA Denise já é enriquecedor, poder ouvir alguém com essa trajetória, com esse conhecimento, mas nesse espaço afrodiaspórico é mais importante ainda, porque existe uma diferença de trazer a ideia de matripotência para os espaços da universidade e trazer esse mesmo conceito para dentro do terreiro, que é basicamente de onde surge ou insurge a ideia de matripotência. Então, recebê-la hoje é trazer energia, fôlego novo, a possibilidade de perpetuação dessas potências todas que a gente tem aqui no Joalhar. Matripotencialidades, como é importante que nós possamos reconhecer nas nossas tradições afro-religiosas a potência do feminino, como é necessário que nós consigamos ter uma rede de apoio para desenvolver tudo isso que o feminino traduz, que é a possibilidade da vida, é a possibilidade do acolhimento, é o estabelecimento com o contato consagrado. São essas perspectivas que tornam, em especial, as mulheres negras herdeiras desse legado afrodiaspórico no sentido de construir valores para a nossa sociedade, valores civilizatórios diferenciados daqueles galgados numa lógica competitiva, capitalista e extremamente individual. A matripotência vai nos ensinar que nós somos mais fortes quando nós estamos juntos, juntos, juntas e juntos, que a nossa possibilidade de vida se dá através das redes de apoio. É necessário que nós possamos criar cenários favoráveis ao desenvolvimento do feminino, é necessário que nós possamos criar condições de fortalecimento das mulheres, em especial das mulheres negras, sem tirar os homens dessas possibilidades também. É agregar esforços para que a humanidade possa se desenvolver em todas as suas habilidades e competências, uma vez que quando você gera vida, você está gerando possibilidades, novas descobertas, você está criando condições para que a humanidade tenha progresso. A matripotência tem a ver com essa força criativa que é um talento nato das mulheres. A matripotência tem a ver com essa força criativa que é um talento nato das mulheres.